A gente tá aqui na ponta da linha, não sei que não se fala mais assim, porque ninguém me liga pra ninguém, a gente faz conexões hoje em dia. Estamos por Skype com a doutora Patrícia Radimiller, ela que é infectologista e pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRT AIDS de São Paulo. E ela vai conversar com a gente sobre a vacina russa, que você que tá acompanhando os telejornais já acompanhou, que inclusive eles já fizeram um registro dessa vacina. Vamos entender exatamente em que momento da fase de testes essa vacina está e quando ela deve ser aplicada nos humanos. Doutora Patrícia, bom dia pra você. Bom dia, Regiane, que prazer vê-la de novo. O prazer é todo nosso. Eu queria que você explicasse pra gente em que momento a vacina russa está e se ela tem alguma previsão já pra ser colocada em prática aqui no Brasil. Ela já está aqui no Brasil na fase de testes? Então, Regiane, na verdade ela não está no Brasil ainda em fase de testes. Essa vacina, até o final de julho, notícias que tínhamos era de que ela ainda estava na fase 1. Lembrando que as demais vacinas que estão em teste aqui no Brasil estão na fase 3. Só explicando rapidinho o que é isso, a fase 1 é quando a gente verifica se a vacina é segura. A fase 2, se ela se propõe mesmo a formar anticorpos no corpo da pessoa, que é a imunogenicidade. E a fase 3 é o test drive da vacina, quando ela é feita mais em larga escala em outras pessoas. E em fase 3 no mundo, nós só temos 5 vacinas e ela não estava até então entre elas. E o fato de terem registrado essa vacina não significa que ela já está disponível para uso e nem tampouco que ela já está na fase 3, onde ela ainda não está. E o que a gente pode falar, então, sobre a segurança dessa vacina, se ela for colocada à disposição da população, não tendo passado pelas fases tradicionais e habituais de testes, doutora? Então, se ela não entrar na fase 3, não será possível que ela esteja disponível. E nós não temos nem dado preliminar de publicação em revista científica, como já temos, por exemplo, da vacina de Oxford, que está sendo testada em fase 3 aqui, para nós chegarmos a alguma conclusão. Então, no momento, nós não podemos falar ainda que essa vacina já possa ser usada, mesmo porque ela nem tem aprovação ainda da Anvisa, que é o órgão regulador aqui do Brasil. Ô, doutora, eu já vi nas redes sociais muita gente comemorando, falou, agora que tem vacina, tudo volta ao normal. Não é bem assim, né, doutora? Não, isso é um perigo. Essa é a grande confusão, porque mesmo que nós tenhamos vacina, ainda será necessário fazer todos os cuidados que já estamos fazendo, né? Distanciamento social, uso de máscara, lavagem de mãos, tudo isso é muito importante. Então, essa vacina russa, apesar dela ter sido registrada, ela ainda não está nem na fase 3, que é a fase do teste drive, e ela só poderá estar disponível depois de uma liberação do nosso órgão regulador da vigilância sanitária, que é a Anvisa. Tá. Então, não é possível que essa vacina seja produzida antes mesmo de passar pela fase 3 dos testes? Nunca. Em estudo científico, a gente tem todas essas fases, e a gente precisa passar por essas fases, nem que elas sejam compactadas. Por exemplo, a vacina de Oxford, ela foi feita a fase 1 e a fase 2 juntas, só que nós não temos ainda indícios de que a gente já está em fase 3 dessa vacina da Rússia. Então, nós precisamos ainda aguardar. Explica um pouquinho pra gente, acho que temos mais um tempinho, de que constitui essa vacina? A gente já falou sobre como funciona a vacina chinesa, a vacina de Oxford. Essa vacina, a gente pode dizer que ela é um blend? Ela é uma mistura entre essas vacinas que já estão sendo testadas? Essa vacina, nós não temos nenhuma publicação, como eu já disse, só que há especulações de que ela é feita com um adenovírus humano, que é um vírus que causa sintomas de gripe comum, e que dentro dele existe uma codificação do material genético do coronavírus. Essa é uma tecnologia que ela já está sendo usada, por exemplo, por um laboratório americano, cuja vacina está em fase 3. Tá certo. Foi muito importante sua participação aqui, doutor. Agradeço mesmo, até porque, como o Gabi muito bem pontuou, muitas notícias acabam confundindo a cabeça da população para a existência de uma vacina que a gente quer e faz votos para que a vacina a mais segura possível esteja à disposição das pessoas, o mais rápido possível. Mas não é o caso da vacina russa agora. Eles apenas registraram, mas ainda não encontraram a vacina efetiva e isso não vai ser colocado ainda à disposição da população. Doutora, obrigada pela sua participação aqui no Revista. Doutora Patrícia Radice, você quer fazer uma consideração final? Obrigada, não era somente isso. Para a gente ter muito cuidado com o que a gente vê, eu sei que todos estamos ansiosos para ter uma vacina, mas é ciência acima de tudo. Então, o que a gente tem de concreto no Brasil em relação à fase 3, que é a do test drive, são as vacinas da China e a de óxido. Muito obrigada mais uma vez, querida. Doutora Patrícia Radimiller, infectologista e pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRT AIDS, de São Paulo. Vou deixar aqui o contato através do Instagram, arroba DRA Patrícia Radimiller com dois L's. Obrigada, viu, mais uma vez. Um grande beijo, ótimo dia. Obrigada, um beijão. Que importante essa informação, hein? Muito, porque realmente eu vi nas redes sociais muita gente já comemorando e perguntando, vamos fazer festa esse fim de semana? Na verdade, não é bem assim, né, gente? É importante a gente ficar bem atento ao que dizem os cientistas, os médicos especialistas, porque a vacina, gente, não chegou ainda para nós.